O Arraiá da Escolinha Polares foi com festa Agostina. E a minha sobrinha Yasmin caiu na dança. O Dindo aqui, claro, ficou todo babão. A última oportunidade do ano, dentro do clima das festas juninas, para se dançar uma animada quadrilha. A festa Agostina da Escolinha Polares aconteceu no pátio do colégio Dom Pedro II, em Americana. A dança do Maternal II encantou pais, corujas e familiares. Yasmin e os amiguinhos deram show de ritmo e de estilo.